Se acostumaram já com o meu sotaque de catarinense, falando de chiado assim, vocês três. Pronto, o link da chamada tá aí, quem não assinou ainda, estamos aqui. Gente, eu já fui do operacional, tá? Já fui operador de máquinas, já trabalhei como eletricista também, já fui servente de pedreiro, inclusive agora estou até usando essas minhas habilidades aí, numa reforma na minha casa. E aí fiz curso técnico, né, dois cursos técnicos, o técnico mecânica e o técnico de segurança de trabalho, e depois fiz a engenharia, pós-graduação. Eu consigo falar o idioma desde o operacional, isso é importante, né, a gente entender como o trabalho é feito, poder se comunicar com o trabalhador lá do operacional e do trabalhador do tático também, com as chefias intermediárias, né, nessa nossa profissão aí da prevenção de acidentes e doenças, é importante a gente entender de trabalho, analisar o trabalho, né. Nessa disciplina aqui, é claro, a gente tá estudando infraestrutura de trabalho, nesse caso a proteção contente, mas o técnico de segurança é claro que não faz só isso, né, então, essa questão do linguajar, do discurso regional, você entender as funções ali, é importante para a gente também poder fazer o nosso trabalho de promoção aí da saúde, da segurança de trabalho, né. Muito bem, então chegamos aqui ao ápice, né, do nosso, ainda não é o ápice da nossa disciplina, que vai ser semana que vem, que é a integração dos projetos e tal, aí eu vou falar um pouquinho sobre o AutoCAD, alguns comandos aí do AutoCAD, mas hoje é um cálculo que vocês vão aprender a fazer aí para dimensionar uma bomba, então entender por que que tem aquele diâmetro na tubulação, e por que que eu vou precisar de uma pressão adicional, além da força da gravidade, e vou ter que botar um equipamento ali chamado bomba, né, bomba centrífuga, ou a bomba de incêndio, né, e aí a gente vai aprender a calcular a potência dessa bomba em função da perda de carga. O projeto é feito de trás para frente, tá, você tem a pressão e a vazão que você precisa lá na ponta, lá no hidrante, e aí você vem somando todas as perdas de pressão, até chegar na origem, na reserva de água, né, na reserva técnica de incêndio, e aí você vai ver se é necessário ou não botar um impulsionador, um adicionador de pressão e vazão nesse tema, que é a bomba. Então vamos aprender nessa primeira aula hoje aqui, a gente começa para entender o cálculo, tá, não vamos sair calculando nada ainda hoje, mas vamos entender o que é isso, o que é essa perda de carga, é da onde é que ela se origina, né, e aí na próxima aula, na quarta-feira que vem, porque sexta-feira não tem aula, a gente vai calcular isso, tá. Então voltamos agora do intervalo de 15 minutos, meu nome é Ricardo Machado, hoje é dia 31 de março de 2021, essa aula está sendo realizada ao vivo, são agora 15 horas e 8 minutos, e a gente vai disponibilizar ela também lá no Google Sala de Aula, para quem não pôde assistir, mas aqui ao vivo é mais legal, porque a gente pode estar interagindo aí com os colegas, né. Então vamos lá. Revisar, a gente já viu isso, quando viu o sistema preventivo por hidrantes, né, todo hidrante ou tomada de água tem que ter os seus acessórios, né, então o hidrante é aquele registro ali, uma válvula de globo angular, normalmente, e eu tenho que ter os acessórios, que é 30 metros de mangueira, uma chave e um esguicho. O tipo de esguicho depende do tipo de edificação, talvez pode ser um esguicho de vazão regulável, mas é muito comum o esguicho de jato compacto, que a gente chama de esguicho corneta. E essa chave, ela tem dois dentes ali, porque ela é universal, ela vai servir para a mangueira de duas bitolas, de uma polegada e meia e de duas polegadas e meia. Por isso que ela tem um dentezinho ali, para pegar na mangueira de diâmetro menor, ou na mangueira de diâmetro maior. Na verdade, não é na mangueira, é na canopla, no engate rápido, chamado STORS, o engate rápido, que vai conectar a mangueira em outra mangueira, ou conectar a mangueira no esguicho, ou a mangueira no próprio hidrante. E essa é a válvula, que vai permitir eu tirar a água da tubulação, e essa é uma válvula de globo angular. Já estudou ela. Quando eu abro essa válvula, eu vou ter ali um escoamento de água dentro do tubo, lembrando que o tubo é um duto de seção circular, a gente chama de tubo, tubulação, porque é feito de seção circular. Quando esse escoamento se inicia, eu vou ter ali atrito de uma partícula com outra, do líquido, e essas mudanças de linhas de fluxo, essas colisões contra curvas, ou contra anteparos, vão me gerar uma perda de energia. Na verdade, não é uma perda de energia, é a transformação dessa energia em outra forma de energia. Não dizia lá o Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se criou, tudo se transforma. É isso mesmo, se você traçar um volume de controle, como se fosse uma casca nesse sistema, você vai ver que a energia que entra é igual a que sai, e você vai ver que uma energia pode se transformar em outra. Então, nesse caso aí, a energia hidráulica, a energia de pressão e vazão, vai se transformar em calor, em vibração, em ruído, através do atrito, entre as partículas, entre a partícula e a superfície da tubulação, ou entre esse fluxo e as barreiras, que possa ter nessas derivações, dentro das válvulas, nas curvas, nas outras derivações. Aí, essa perda de energia, essa transformação de energia, a gente chama de perda de carga. Então, eu tenho que compensar essa perda de energia, eu vou calcular para ver se é necessário compensar essa perda de energia, para que a vazão e a pressão que chegue lá na ponta da tubulação, lá no meu hidrante, no meu ponto de consumo, seja a desejada, aquela que a norma me colocou, que é o necessário para eu conseguir apagar aquele incêndio, naquele ambiente ali, naquele ponto. Se, caso eu tenha uma perda muito grande, eu vou ter que compensar essa perda com um adicionador de energia, e esse elemento, esse equipamento é a bomba, a bomba de incêndio. Lembrando que ali na bomba, eu também vou ter uma conversão, eu vou converter a energia elétrica em energia mecânica, energia de torque, como um eixo de motor, esse torque vai converter a energia em energia cinética do fluido, ali no motor, e aí eu vou converter isso em energia hidráulica, pressão e vazão. Então, eu vou consumir energia elétrica, que é obtida, às vezes a gente diz que é obtida em um gerador, na verdade é obtida em um conversor também. Eu vou converter lá a energia do sol, energia do vento, energia da maré, energia térmica, em energia elétrica. E aí eu vou transportar a energia elétrica até o meu ponto, onde eu tenho a minha bomba. Então, entender que a vazão é um volume em determinado tempo, e a fórmula bem simplesinha da vazão é essa daqui. Vazão é volume sobre tempo, que é a mesma coisa que velocidade vezes a área do tubo. Sempre vai ser metro cúbico por segundo a unidade de vazão, ou litro por segundo, sempre uma unidade de volume dividida por uma unidade de tempo. A unidade do sistema internacional aqui para a vazão é um metro cúbico por segundo. É o sistema quilo metro segundo, sistema internacional de unidades. Então, metro cúbico por segundo. Na hora de comprar a bomba, talvez ela me dê em litros por minuto, LPM, né? Litros por minuto. Mas aí eu converto em metro cúbico por segundo. Ou eu calculo em metro cúbico por segundo e na hora de especificar a bomba, converto para litro por minuto, ou litro por segundo. E, como a velocidade é a vazão dividida pela área, eu consigo aí obter, né? Eu consigo obter, eu vou ter que dimensionar uma área de um tubo para eu ter uma velocidade máxima ali dentro desse tubo. Se esse tubo for muito pequenininho, eu vou ter que ter uma velocidade muito grande para ter a vazão necessária. E uma velocidade muito grande é problemática, tá? Porque ela causa vibração, ela causa o golpe de arite, que a gente já estudou, né? E ela vai provocar também uma maior perda de carga. Então, eu tenho que dimensionar a bitola desse tubo, o diâmetro desse tubo, de maneira que eu tenha uma velocidade no interior do tubo aceitável, adequada, né? Para esse sistema. Então, no caso da... da uma entrada, na sucção da bomba, essa velocidade não pode ser superior a dois metros por segundo. Se a pressão for negativa, quer dizer, se o suro reservatório for maior, estiver acima da bomba. E se a pressão for positiva, se o reservatório for inferior à bomba, no máximo três metros por segundo. Para que isso? Para evitar a cavitação. Aquele problema de corroer da água virar vapor, porque a pressão fica muito baixa, e corroer o meu rotor da bomba. E na tubulação em si, depois da bomba, eu vou ter um problema de vibração na tubulação. se eu tiver uma velocidade muito alta. Então, eu não posso passar de cinco metros por segundo na velocidade no tubo, depois da bomba. Antes da bomba, na tomada de sucção, aí dependendo do caso, vai ser dois ou três metros por segundo. Certo? Esse é o fenômeno da cavitação. Então, se a pressão for muito baixa, e eu tenho que ter uma pressão baixa para sucionar o líquido, mas se essa pressão for baixa demais, e isso é influenciado pela velocidade, eu vou ter formação de bolhas de vapor. E quando esse vapor implode para virar líquido de novo, ele acaba colidindo com o rotor ali e vai corroer, vai arrancar material das paras ali do meu impulsor, que é o meu rotor. Importante aqui também a gente comentar alguns conhecimentos aí da mecânica de fluidos, de fluidos, né? Que é a formação de vórtices, né? Esses vórtices também vão gerar vibração, vão gerar perda de carga. Então, esse aqui é um perfil de asa. Vocês sabem que um avião, ele é feito para voar, claro, né? Então, ele vai ter uma velocidade maior abaixo da asa do que acima. Isso gera uma força, essa diferença de pressão gera uma força ascendente, né? E para o avião descer, o que ele faz? Ele suspende o flap no final da asa, né? Para diminuir a velocidade em cima da asa, para você tirar a força de sustentação e o avião ir aterrissando, né? Então, você consegue, com o flap ali, você consegue mudar essa velocidade do ar no perfil da asa, né? E um carro de corrida, ele é um avião de cabeça para baixo, né? Então, nessas saídas, nessas mudanças de seção, de direção, aí eu acabo tendo esse fenômeno chamado vórtice. E esse vórtice me dá perda de energia. É por isso que alguns aviões aí têm na ponta da asa uma inclinação para cima para matar esse vórtice e me dar economia de combustível. Claro, dependendo do perfil que eu tenho, eu vou ter mais ou menos vórtices. O meu veículo aqui, que é um jipe, né? Um jipe Toyota Bandeirante, ele não é feito para velocidade, então eu não tenho nenhuma preocupação com aerodinâmica. Tá? Vai andar a velocidades baixas, aí, ó, até 80 km por hora. Se botar... Dá para botar 100 km por hora, mas, assim, não é um carro projetado para isso, é um carro para força, né? Então, não tem problema com aerodinâmica, né? Ele é quadradão, parece um calhambéque, né? Mas, para um carro de alto desempenho, eu tenho que ter essas curvas arredondadas, eu tenho que ter saída em formato de gota d'água, para eu ter um perfil mais econômico, de combustível, e também mais aderente ao solo. E evitar esses vórtices, né? Tá? Então, o desenho, no caso de um automóvel, vai... Deixa eu só passar essa moto aqui. O design, né? Então, é um projeto para eu ter economia de combustível e ter também aderência ao solo. Então, um avião de cabeça para baixo. Não quero que ele decole, né? Aderência para poder ter mais estabilidade, mais dirigibilidade. E... Essa pressão, então, ela pode ser uma pressão dinâmica ou uma pressão estática. Então, a gente vai estar medindo aqui a pressão estática que a gente mede na borda do tubo e a pressão... A pressão total, eu meço no meio do fluxo. A diferença entre essas duas pressões, a gente chama de pressão dinâmica. E é essa pressão dinâmica que é o requisito lá de pressão para o nosso hidrante. Tem um padrão lá de pressão dinâmica para garantir que eu vou ter aquele volume, aquele alcance de jato suficiente para apagar um incêndio. E a gente tem aparelhos para mensurar isso. Então, o bombeiro vai conferir nos nossos cálculos se eu estou botando a bomba certa para ter lá no ponto de consumo a pressão dinâmica regulamentada. E ele pode mensurar também. Então, esse aqui, o aparelho do tubo mete a pressão estática. E esse equipamento aqui, veja que ele já tem as conexões de mangueira ali, ele serve para eu estar medindo a pressão dinâmica mesmo. Eu vou abrir o hidrante e conectar uma mangueira aí. Isso aí na saída do hidrante, conecto lá uma mangueira e eu vou saber qual é a pressão, a diferença entre a pressão total e a pressão estática. Ele tem um tubo de pitô ali, um tubinho ali no centro dessa conexão. e vou medir ali a pressão dinâmica nesse manômetro, que é a diferença entre a pressão total e a pressão estática. Então, eu tenho que calcular isso e botar lá, caso não dê certo, botar uma bomba para suprir essa perda de pressão. Então, como é o procedimento aqui? Vou lá na IT01. Uma vez eu perguntei para o meu pai qual é o... se tinha algum mandamento, né, das leis do Moisés ali, mais importante do que outro, porque eu não conseguia decorar os 10 mandamentos, então, meu pai, católico fundamentalista, disse assim, eu decoro o primeiro, porque quem ama a Deus não deseja a mulher do próximo, não presta falso testemunho, não rouba, né. Então, a IT01 é o mandamento número 1 da gente, é na IT01 que a gente vai dimensionar quais sistemas eu preciso, né, a minha edificação, qual é a classe de risco de incêndio da minha edificação. E aí sim, vou lá na IT22, que é a IT dos hidrantes, né, e vou dimensionar a reserva técnica de incêndio, vai ter uma tabela lá, em função da classe de risco do meu prédio, quantos metros cúbicos eu preciso de reserva de incêndio, né, e o tipo de hidrante que eu vou usar. Então, tem hidrante tipo 1, que é o mangotinho, tipo 2, que é o hidrante mais comum aí, 3 e 4, aí que vai mudar, e o mangotinho é aquela mangueira semi-rígida, e vai ter uma pressão, uma vazão menor, e os outros vai ter uma pressão e uma vazão maior, conforme o risco da edificação seja maior, e aí eu vou ter que usar uma mangueira também, numa bitola maior. Tá, mangueira de 2,5 polegadas, por exemplo, ou 1,5 polegada de diâmetro. Então, eu vou equacionar, que a gente já viu isso na aula de hidrante, quantos hidrantes eu preciso pelo comprimento de 30 metros de mangueira, vou lá na IT01 primeiro para ver se eu preciso de hidrante, nesse caso eu precise, eu vou posicionar os hidrantes de maneira a cobrir, aqueles 30 metros de mangueira, vou desenhar isso na planta baixa, ou um isométrico, e aí eu tenho que determinar, vou quantificar aqui quantos metros de tubo eu tenho, em cada malha dessa, em cada região dessa, quantas conexões, quantas curvas, quantos T's, eu vou ter quantas válvulas, né, e aí eu tenho que identificar os meus dois hidrantes menos favoráveis. O que que é isso? São os hidrantes que estão com uma pressão menor em relação ao reservatório. Nem sempre são os dois que estão mais longe, tá? A tendência é a gente ir no mais longe, o que está longe, porque vai ter mais perda de carga. Mas se lembre que não é só o tubo. Não é, em regra geral, os dois hidrantes que estiverem mais distantes, são os dois hidrantes menos favoráveis, né, mas eu posso ter um hidrante mais próximo, que é onde a tubulação faz mais curvas, tenha mais válvulas, que esse seja menos favorável. E aí eu vou calcular o sistema para esses dois hidrantes em funcionamento, tá, em funcionamento simultâneo. Se tiver água suficiente na pressão e na vazão, nesses dois hidrantes, são os dois hidrantes mais peba, mais fraquinho que tiver, os outros vão estar muito melhores, tá? Vão estar com a pressão e uma vazão muito melhor. Muito melhores. Ok? Por que, professor, que eu não calculo para todos? Porque se lembre que é um sistema preventivo, tá? O incêndio não vai se dar, ele é para princípio do incêndio, o incêndio não vai se dar simultâneo em várias áreas, né? Então, eu vou, calculo para dois hidrantes e a minha reserva técnica de incêndio vai dar para uma hora de funcionamento desses dois hidrantes, tá? Mas e aí, se a coisa piorar, se eu não conseguir apagar? Bom, aí eu tenho o hidrante de recalco para o bombeiro conectar lá o seu caminhão, com uma outra reserva de incêndio, uma outra pressão, uma bomba mais violenta, e usar a minha tubulação também para combate, aí sim, ao incêndio. Vários pontos abertos e tal. Então, é um sistema preventivo. Aqui nessa tabela da IT01, está muito ruim de ler aí, até aqui na minha tela está ruim, mas vocês vão encontrar essa tabela aí na IT01, ela vai dizer, ah, é uma escola, é uma edificação comercial ali, um C. Então, tem ali, comércio com baixa carga incêndio, vai ser um C1. Telemarketing aqui querendo me vender cartão de crédito. E aí eu vou lá na IT22, vou ver para o meu C1, o que é que eu preciso. Ali na IT01 mesmo, já vou ver quais sistemas preventivos eu preciso, e lá na IT22, eu vou ver o tamanho da minha reserva de incêndio, essa tabela aí. Em função da altura da área construída, eu vou usar tantos metros cúbicos lá. E também o tipo de hidrante que eu vou utilizar. Essa daí até nem é de incêndio, de reserva não, é do tipo de hidrante. Ah, é tipo 1, tipo 2, então depende da área construída e da minha classe lá da edificação. E esse caso aqui é o mangotinho, que é o tipo 1. Então, tem aqui as especificações dele, do diâmetro dos guichos, do comprimento de mangueira. É esse cara aqui, quando você puxa ali, você abre a válvula dele ali, você puxa esse carretel para fora, e a água já sai, fica como uma mangueira de jardim, só que é uma mangueira semi-rígida, ela não vai dobrar. E aí você vai puxando, a mangueira vai estirando, já vai saindo água, não precisa lançar toda a mangueira para funcionar. Então, é um sistema bem utilizado em edificações menos complexas, e também em edificações, em embarcações, em situações mais compactas, em instalações de petróleo também. Posso ter, isso aqui é um sistema mais compacto, chama Mangotinho. Aqui está a equação de Bernoulli, só vou explicar aqui para vocês entenderem a conservação da energia, na verdade a equação de Bernoulli é uma equação de conservação de energia, onde a gente pega a energia estática, a energia dinâmica, e ela vai ser igual, ela vai se conservar. se fosse um sistema perfeito, como a gente tem perdas de carga, a energia no ponto A não vai ser igual à energia no ponto B, porque eu tenho perdas, vou ter aí dissipação de energia através de ruído, de vibração, de calor. Mas essa pressão, com essa equação de Bernoulli, eu poderia calcular, se eu tiver uma pressão no ponto A, qual vai ser a pressão no ponto B. Então, quais são as variáveis que entram aí? A diferença de nível, a diferença de diâmetro, a velocidade de entrada, e aí eu calculo a vazão, e aí mudando a área, eu vou ter a vazão lá no ponto B, então poderia usar essa equação. Não é essa que a gente utiliza, porque a gente tem perdas, tá? Então, a equação de Bernoulli é das primeiras que a gente aprende lá na mecânica dos fluidos, aquela coisa dos líquidos, o mundo ideal, né? Então, eu tenho que ter uma modificação nessa equação para acrescentar a perda de energia. Então, a pressão no ponto B é a pressão no ponto A mais a perda. Aliás, menos a perda. Então, imagine aqui, se eu botasse uma válvula numa tubulação, e botasse um manômetro antes e depois da válvula, eu conseguiria ver uma pequena queda de pressão da P1 para a P2 ali, da esquerda para a direita. E o que é essa queda de pressão? É uma conversão de energia ali nessa válvula em outra forma de energia, em ruído, em vibração, em calor. E somando todas essas perdas, inclusive no próprio tubo eu já tenho perda, porque eu tenho atrito com a parede do tubo, quanto mais rugoso for esse tubo, quanto menor for o diâmetro do tubo, maior vai ser essa perda. Imagine se for um tubo de concreto, que ele é bem rugoso, né? Tem ali a textura de areia, então vou ter mais perda, né? E é por isso que num tubo de concreto que a gente usa para esgoto, a gente faz um diâmetro bem grande para diminuir bem a velocidade e ter uma perda menor. E aí, vocês imaginam esse sistema aqui, esse sistema é um sisteminha para você tirar água de um poço, né? Então tem lá uma válvula de pé, um cotovelo de 90 graus, uma válvula de gaveta e uma válvula de retenção, para não deixar a água descer, só deixar ela subir. Então, qual seria essa perda de carga da ponta da válvula do pé até a outra ali, né? Eu somaria em termos de comprimento equivalente. Então, o que é isso? Eu tenho um comprimento de tubo, você pegar os trechos retos ali, somado a 10 metros aqui, e meio, nesse caso, essa tubulação aí. E aí, eu tenho uma válvula de retenção, mais uma válvula de gaveta, mais uma válvula de pé e mais dois joelhos ali, duas curvas de 90 graus. Essa perda, esse comprimento equivalente, o fabricante me diz qual é a perda de carga em metros, né? Em cada derivação desse. Como é que ele pode saber isso? Ele faz um ensaio em laboratório, como esse aqui, ó. Faz um ensaio e me diz qual é a perda de pressão. E eu converto tudo isso em metros de tubulação. Então, uma curva de 90 graus, ele equivale a 1,6 metros de tubulação. Então, por isso, a gente tem que atentar ali, ó, que é só aquela válvula de retenção, ela vale 9,7 metros de tubulação. E a tubulação reta é 10 metros, olha só. Então, por isso que eu falei que não é sempre o hidrante que está mais distante, é o hidrante que tem mais perda de carga. Eu vou ter que escolher esse carinha, né? Então, a gente vai lá, faz o, multiplica a quantidade de cada acessório ali pela perda de carga desse acessório, tem um comprimento equivalente lá de 43 metros, tá? Como diz ali, como está ali no desenho em cima, está aqui na tabela, 43,9. E é esse comprimento equivalente que eu vou multiplicar pelo fator J, que é o fator de perda, né? E aí sim eu vou obter a perda de carga. Essa perda de carga é o valor de pressão que eu perdi e vai ser a pressão da bomba. Eu vou colocar, tá? Não se assuste com essa equação, se você jogar isso aí numa calculadora, vai errar, tá? Porque tem expoente negativo, às vezes a gente esquece de digitar a vírgula lá na calculadora e a gente tem ela numa planilha, tá? Não se apavore com isso aí, não. Quando eu era jovem, da idade de vocês, a gente fazia isso na unha, né? Mas, felizmente, se desenvolveu aí os computadores, né? Já tinha calculadora eletrônica, não sou tão velho assim, né? Mas a planilha eletrônica é muito melhor do que uma calculadora, porque você joga só as variáveis ali e ela calcula na hora, né? A planilhazinha do Excel. Então, esse HF é a perda de carga, o LT é o comprimento total, somando das conexões, né? O J é a perda de carga. O C é o fator de atrito, o fator Raziel Williams, né? O coeficiente de atrito que vai mudar com o tipo de tubulação, se é de ferro fundido, se é de PVC, se é de aço zincado, né? E o D é o diâmetro tubo. E esses fatores C aí dependem, como eu falei agora, do tipo de tubulação para o aço galvanizado, por exemplo, vai ser 120, que é o que a gente normalmente usa para a tubulação de incêndio. O C vai ser 120. Às vezes se usa o aço preto também, que é 120. 120 para o tubo seco ali, né? E para o tubo molhado, no caso do Sprinkler americano, lá que o tubo não tem água, só na hora do uso, é 100, né? E 120 para o sistema molhado, que é o mesmo coeficiente de atrito aí do aço galvanizado. E, claro, aí os meus fabricantes, os fabricantes das derivações, do T do joelho ali, da derivação da válvula, vai me dizer qual é a perda de carga da válvula dele, tá? O T de passagem direta, por exemplo, o T de passagem lateral, depende, essa perda de carga depende do diâmetro, do diâmetro aí dessa derivação, tá? E tem as tabelas aqui, não só para os T's, as derivações, mas também para as válvulas, tá? Então, eu vou extrair isso de uma tabela. Então, imagina esse sistema tradicional aqui, ó, você tem um reservatório elevado, um prédio de quatro pavimentos, terra e mais três andares, né? Vou botar um hidrante por pavimento, imagina um prédio de apartamentos, né? Lá embaixo, um hidrante de recalque. Então, qual seria aqui o hidrante menos favorável? Se eu não usar bomba, o meu hidrante que vai ter a menor pressão é o logo de cima, o mais alto lá, o que está mais próximo da caixa d'água. Se eu usar bomba, esse hidrante ali vai ser o mais favorável, porque ele está mais perto da bomba, né? Então, a gente se calcularia para aqueles dois últimos lá do andar terra e do primeiro andar. Se os dois menos favoráveis são os que estão mais distantes da bomba aí e também os que têm mais conexões até chegar, maior peso de carga até chegar neles. E aí eu vou calcular o comprimento equivalente de tubulação e de derivações até chegar nesses dois hidrantes e vou jogar lá na equação de Bernoulli, de Bernoulli não, desculpa, de Hazen-Williams, e calcular essa perda. Essa perda de carga vai ser a potência da bomba. Essa aqui é a simbologia que a gente usa no projeto de tubulação, né? Então, a válvula de retenção, essa bolinha ali com um Vzinho, né? A válvula de ligação de mangueira, aquele X ali com um quadradinho. Então, vou usar essa simbologia no meu desenho, no meu isométrico, né? Lembrando que logo abaixo da caixada a água tem que ter essa válvula de retenção, que é para a água não voltar para a caixa, caso eu meta a pressão lá pelo hidrante de recalque, né? Então, ela só deixa a água descer, não deixa a água subir. Essa é a válvula de gaveta, tem um corte aí para a gente ver. A válvula de gaveta, ela tem uma perda de carga menor, porque ela vai estar sempre aberta e o fluido passa direto, né? É diferente dessa válvula de globo aqui, que essa tem uma perda de carga maior, essa é a do hidrante, porque a água tem que fazer a curva ali dentro, né? E ela vai ter atrito contra a peça de vedação. E aí eu vou escolher a minha bomba, né? Em função dessas perdas de carga. Esse aqui é um fole manual, só estou usando o exemplo aí, que é um jeito de bombear ar, né? Então, com a energia humana, você abre ele, o ar entra, quando você aperta, aquela válvula número 1 ali fecha e o ar vai sair pelo bico, né? Pelo 2 ali. Então, a gente não vai usar uma bomba alternante, assim, para bombear água, né? Até se usava para tirar água de poço, né? Mas para incêndio, a gente usa a válvula, a bomba centrífuga, que é isso aqui. Um rotor. E eu vou aplicar aqui energia mecânica para transformar a energia cinética aí do fluido e obter pressão e vazão. Nesse caso aqui, a gente prefere sempre instalar a bomba afogada, já falei isso lá na aula de bombas, né? E a gente tem um retorno ali, um dreno, caso a gente feche a válvula, ela joga a pressão de volta para o reservatório. Aquela mangueirinha fininha ali em cima, né? O caninho fininho. E aí, para acionar essa bomba, a gente tem sistemas de pressão, né? Um pressostato. E ela tem que estar sempre afogada para ela estar sempre cheia d'água, né? Porque se der ar na bomba, ela não vai impulsionar o fluido aí, a água. E aí, eu tenho que contar todas essas válvulas ali. Vou ter uma válvula de gaveta ali, aquilo ali vai ter uma perda de carga. Vou ter um T de passagem indireta, ou de passagem lateral, vai ter uma perda de carga. Vou ter uma válvula de fluxo, fluxo direcional, uma válvula de retenção, também tem uma perda de carga. Vou somando tudo isso até chegar no hidrante mais desfavorável. E essa perda toda vai ser a potência que eu preciso botar na bomba. Ó, aqui outro desenho, uma bomba de incêndio. Vou ter até a propaganda aí do colega, não conheço esse cara não, mas imagino que seja um projetista lá de São Paulo, Diego Ferreira, né? Então, botou aí um desenhozinho aí da instalação da bomba, né? Ele faz ali o AVCB, ó, Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. E essa é a bomba principal de incêndio. Aqui já falei na aula de bombas, a bomba jockey, né? E a bomba principal de incêndio. Quando o reservatório é inferior, eu tenho que manter sempre o sistema pressurizado e eu não tenho a força de gravidade a meu favor, uso a bomba jockey. E na aula que vem, gente, a gente vai aprender, quarta-feira que vem, a gente vai aprender isso aqui, esses passos, ó. Primeiro, determina os dois hidrantes menos favoráveis, vou até adiantar a aula que vem para você já pensar nisso, dormir sonhando com isso. Nem sempre são os que estão mais longe da bomba, tá? São os que vão ter a menor pressão, por conta de perda de carga ou distância também. A distância do tubo também dá perda de carga. Vou determinar o ponto de divisão, quer dizer, o ponto de divisão que vai dividir o fluxo para esses dois hidrantes, a gente chama de ponto A. E aí eu vou determinar a vazão, com o diâmetro que já está determinado ali, qual é a vazão que eu preciso para obter aquele volume de água lá nos meus hidrantes. E aí eu vou somar os comprimentos de tubo e das derivações pela equação de Hazen-Williams. E, finalmente, nessa receita de bolo aí, determino a potência da bomba. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou desenhar o sistema e vou ver onde é que estão os dois hidrantes, a divisão que vai mandar água para esses dois hidrantes, a gente chama de ponto A. Eu consigo calcular a vazão, porque eu já tenho o diâmetro da tubulação determinada. Como é que eu determino o diâmetro da tubulação? Pela limitação de velocidade, aquela coisa dos 5 metros por segundo, né? Então, vou determinar o diâmetro da tubulação. Esses diâmetros são padronizados, normalmente a gente usa 63 milímetros, duas polegadas em meia aí. E aí eu vou ver se a velocidade está muito alta e o aumento de diâmetro. E aí eu vou somar os comprimentos equivalentes, jogar isso em uma planilha eletrônica que eu vou fornecer para vocês. E aí, finalmente, eu vou calcular nessa planilha mesmo, eu vou calcular a potência da bomba. Está aqui, ó. Tantos watts a potência dessa bomba, né? Tantos cavalos. Eu vou converter em cavalo e aí eu vou ter esse dado de vazão aí também para poder comprar nessa bomba. E no catálogo lá do fabricante, dizer, ó, essa aqui que eu quero para resolver o meu problema. Tem uma bomba de 7 cavalos, pronto. Resolvi o meu problema. Tem uma bomba de 10 cavalos para resolver o meu problema. Tá? A gente vai aprender um sistema assim simples, com dois hidrantes somente. Vamos aprender a calcular. E aí, deixa eu passar rapidamente aqui na outra aula. Essa é a planilha. Não se assustem agora, só para vocês terem uma noção dela. E a gente vai ver com calma na próxima aula é isso, tá? E aí vai poder calcular esse sistema aqui com três hidrantes. Um sistema assim, ó, que usa água de piscina, com dois hidrantes elevados. Isso fica para a aula que vem, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. E chegamos ao fim de mais essa emocionante aula de prevenção e combate a sinistros, né? Gente, ó, vamos aproveitar esses cinco minutos restantes aqui para a gente fazer os avisos paroquiais, tá? Coloquei lá as notas do SWAP. Eu sei que vocês, muitos de vocês ainda não fizeram todas as tarefas. Não se assustem, tá? Na verdade, eu botei lá só para vocês terem a informação. Eita, minha nota está ruim, né? Algo de errado não está certo, né? Agora, vejam quais são as tarefas que vocês não fizeram. Ou se houve uma injustiça. Teve um colega que disse aí para mim agora. Professor, eu fiz tudo. Como é que o senhor me deu falta? Como é que o senhor me deu nota baixa? E aí, eu vou conferir, né? Vou conferir lá, né? Eu postei, o Luiz Felipe está perguntando. Eu postei as atividades da semana 4, né? Mas a semana 1, 2 e 3 é o primeiro bimestre. Então, procure fazer pelo menos essa 1, 2 e 3, tá? A semana 4 e a 5, que eu ainda vou postar, semana que vem, é para finalizar, né? O segundo bimestre, finalizar o semestre. Então, faça semana 1, 2 e 3, para vocês terem a nota, né? Faça semana 4 também, para vocês terem a nota aí dessa etapa, né? E sempre o que eu vou botar no swap lá é a média da semana, tá? Então, aparece lá a nota A1. O que é essa nota A1? É a média das atividades da semana 1, das 6 atividades. Pronto. Aqui o Anderson está perguntando se as faltas vão ser retiradas. À medida que vocês forem fazendo, eu vou tirando a falta e melhorando a nota, tá? Eu vou recalculando a nota. Tem uma planilha, onde eu calculo essa nota de vocês para jogar ali no swap. Eu tiro a nota mais baixa da semana e calculo a média ali daquela semana, tá? E cada atividade vale duas faltas, tá? Duas presenças, na verdade. Se você não fizer, vai ganhar duas faltas. Então, é claro que eu vou tirar essas faltas à medida que vocês forem fazendo. Faça a atividade. Fiz a atividade, tirei zero. Ah, mas já ganhei as duas presenças. Tá? Cuide aí que a gente tem que ter os 75% de frequência e a nota 6 final, né? Para não reprovar. Estou vendo que vocês estão conseguindo boas notas, estão conseguindo executar lá. Cada tarefa dessa tem uma videoaula, detalhando ela melhor. Temos essa aula ao vivo aqui também para dar o reforço e a revisão, né? Então, tente lá fazer. Assista o videozinho de novo e faça a atividade de novo. Pode fazer várias vezes. Só lembre que quando for um teste, se tiver escrito teste, eu só posso fazer uma vez, tá? Então, faça as atividades primeiro para treinar para o teste. e aí a gente vai completando as notas e as presenças. Ok? Então, muito bem. Obrigado pela atenção aí. Até quarta-feira, tá? Sexta-feira não tem aula por causa do feriado. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.